A gente fala agora de um mal mundial que afeta cada vez mais pessoas de todas as idades. O estresse, distúrbio que pode provocar uma série de problemas de saúde e em casos extremos levar até a morte. Aqui com a gente é a psicóloga Carolina Veras. Boa tarde doutora, seja bem-vinda aqui ao Repórter Rio. O estresse tem relação com o progresso? A gente que está passando num dia muito estressante no Rio de Janeiro hoje. Sim. Boa tarde Marcelo. Bom, o estresse tem tudo a ver com o progresso, né? É um mecanismo de adaptação do ser humano. Então através da evolução ele foi muito benéfico para todos nós. Então é uma reação natural do nosso organismo se estressar. O problema é o estresse prolongado, quando vira algo crônico. Ou seja, no caso do Rio de Janeiro, a violência provoca um estresse na população desnecessário e negativo. Negativo, prolongado e crônico. Então o que eu gosto de falar é que o estresse tem sempre três fases. Ele não é sempre algo maléfico. A primeira fase do estresse é uma fase de alerta. É uma fase positiva que faz a pessoa sair da zona de conforto, ficar mais motivada, mais concentrada para atingir o seu foco. Então é positivo. A segunda fase já é uma fase mais complicada. O corpo da gente começa a emitir alguns sinais e a gente começa a ter dor de cabeça, ficar irritada, ter mais intolerância com as coisas, preocupações mais excessivas. Então nesse momento a gente precisa prestar atenção e tentar voltar ao nosso equilíbrio. E existe uma terceira fase, que é a fase mais grave, que é a fase de exaustão. Que é uma fase que a pessoa começa a ter realmente problemas de saúde por conta do estresse. E aí que problemas? Isso, então. Aí os problemas mais comuns, né? A pessoa pode ter doenças sistêmicas, como hipertensão, por exemplo, que é o mal assim da população também, é obesidade, a pessoa pode ter problemas de pele, gastrite, ansiedade e depressão, que aí no caso precisa procurar um psicólogo para ajudar a tratar também, né? Agora, existe a pessoa que esteja num alto nível de estresse, mas não tenha se percebido disso? Olha, existir, existe, né? Às vezes as pessoas não se dão conta da vida que estão levando, mas tem que começar a parar e pensar o que está acontecendo com o dia a dia de cada um. A pessoa pode ser considerada ranzinza, talvez, mas na verdade ela está sofrendo de estresse? Sim, sem dúvida. A pessoa tem que começar a prestar atenção que essas mudanças que ela vai dando no dia a dia dela são mudanças que precisam ser... Tudo a gente pode modificar na nossa vida, né? Inclusive aspectos de personalidade. Agora, o que a gente pode fazer, exercício nosso de cada dia, para tentar se proteger disso? Claro, a primeira coisa é tentar pensar em mudar um pouco o estilo de vida, né? A gente leva uma vida muito acelerada, então mudar o estilo de vida, parar para respirar, fazer uma meditação. Hoje em dia tem várias pesquisas científicas falando do benefício da meditação, para as pessoas ficarem mais calmas, alimentação saudável, prática de exercício físico. A gente sabe que atividade física, 15 minutinhos diários já fazem com que o estresse diminua em até 30%. Então é um antidepressivo natural aí que a gente pode usar. Agora, tem muita gente que usa o medicamento propriamente dito. Como é que você avalia esses casos? Existem casos mais graves que precisa, às vezes, iniciar uma medicação, né? Então, quando a pessoa está naquele estágio 3 que eu falei, a pessoa está com aquele estresse mais grave, com sintomas de depressão e ansiedade, tem que procurar um psicólogo para fazer uma avaliação. E, às vezes, é o caso até de um psiquiatra entrar com uma medicação nesse primeiro momento para aliviar esses sintomas. Mas aí, a pessoa que está estressada, ela pode não se considerar estressada a um ponto de procurar um psiquiatra, por exemplo? Pode. Pode ser que ela não perceba isso. Isso acontecer com muita frequência? Pode acontecer, mas ela vai ter uma série de doenças físicas que vão levá-la a procurar uma ajuda profissional. Porque ela vai ter doenças no corpo e não só na mente também. Então, às vezes, o próprio médico vai acabar indicando essa pessoa para um psiquiatra. Carolina Veras, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada a você.